E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Olha só, ele é valorizado. A aldeia vai pagar a passagem para ele voltar. Não precisa não. Sua rima é vagabunda. Você vai voltar voando com 35 que eu vou largar na tua bunda. Pau porque agora você fala besteira. Acho que esse é o lazer quando é na segunda-feira. Tu fica de gracinha e eu dou a vida em cima da batida. Porque pra você é mais um aldeia. Sendo que pra mim isso é mudança de vida. Não, mano vai vendo como é que rap tá na veia. Mudança de vida corre atrás dela. Não precisa ganhar a aldeia. Não, mano vai vendo como é que eu falo aqui no proceder. A aldeia não muda sua vida nacional também não. Quem muda ela é você. Pau! Desculpa que eu vou avisar. Vou só pegar a visão que agora eu vou dizer. São seis anos de corre, caralho. Seis anos de corre, caralho. O Johnny com quando? Eu tô rimando desde 2016. Você que não tava olhando. Pau! Seis anos de corre, caralho, que ele tá na rua. Seis anos de corre pra ganhar do Johnny. Por que você não tenta mandar uma rima sua? Pau! Não, mano, você não chega aos meus pães. Seis anos de corre. Seis anos de corre no vale gás. Pode crer, seis anos. Você disse pra eu mandar uma rima que não seja sua. Só que vitor da terra da pintura. Responde, pão no cu, essa rima é tua. Pau! Tá muito bom. Isso é a rima que eu mandei. Roupando a faixa do teu som. Roupando a faixa do teu som. Cadê as paulas, sabe? Cadê as paulas? Roupando a faixa do teu som. Você sabe que você tá enfrentando o cara que é pior inimigo? Sabe quem você é? Você é um cara que pira. Pra mim você tem uma cara de ouro de mar. Eu tô sentindo para o cheiro de caída. Mas é o que me encerra um fato. Sem mandar de avô de mano, você sabe que aqui eu já sou absoluto. Você vai morrer na rima de outro mundo Aqui é um tato falou de Minato Você é um Minato morrendo em minuto Pois a batalha continua Nós sabe, ela é Medu Que a aldeia da folha também faz parte da rua Ele disse que quer rimar Então na próxima cumprua Me manda a pau do mundo Que eu faço contigo O genjutsu da lua Sem nada de camarada nessa sessão Olho pra lua, eu sou Lupiro Eu tenho minha transformação O Naruto controla o ar Ele controla os elementos Então eu vou fazer o golpe dele Com essa sua cabeça de vento Assim ele toma block Deve tá chapado de Ciroc O Naruto dominando Quanto ela é peso lá do Hip Hop Pode chamar Cê tá ligado, não é fake Munho de vento Dançando e matando Pivete em Harutim do break Mas calma Não é do break Você é um pivete Eu vou arrancar seu pé Med break É um pé de black Cê não entendeu Sabe por que Eu tenho o meu divã Mas é tipo Itachi Sasuke Você é do meu clã Não, não sou do seu clã Seu clã foi assassinado E morreram na paulada Eu sou o break break Porque eu sou o cara Que tá brancando Sua caminhada Sabe meu fim Eu sou Levi Valuri Eu tô tipo Naruto Você é o Itachi Eu sou Sasuke Mas sua cara Mas sua cara é mascarada Pra me ser MC take Naruto mascarado O sobrenome Usou make Você não entende Você não entende Você não entende Você é louco Eu vim com a cara tapa Você é com a cara soco Deixa eu te dizer Voltou de miliano Apenas para mandar rima clichê Eu também voltei Eu tô voltando Perdi Várias da primeira fase MC gastando Suave Mas deixa eu te falar Eu honro Eu ganho perco Mas eu vou me atualizar E eu vou voltar A minha estrela tá brilhando Não compete Não falo de estrela bet Mas deixa eu dizer assim Quem for um bom apostador É melhor você começar a apostar em mim Se liga no papo Que eu mato na rima Encaixa no beat Eu não sou o Drake Você vai perder o meu dito Eu já vi que você é um MC fake Você falou de aposta meu mano Você sabe que agora Eu já tô a mil sete pro Drake Fazendo apostas E perdendo dinheiro Apostando contra o Brasil Você tá ligado Eu já vou te matar Você falou que ia se atualizar Desculpa mano mas vai demorar Que o salvador que tá no microfone E o salvador tem mais experiência Igual a bomba pet Já é atualizada E não dá nenhuma chance Pra concorrência Desculpa Você tá ligado Você pôr na luta Mas não sei Eu até ganho de mim Se fosse a batalha de dupla Você falou que eu mandei Uma rima clichê Clichê? Será que eu mandei? Eu posso ter mandado a rima clichê Mas pelo menos eu não travei Ai eu disse Sinceramente Você tá ligado Eu sou ignorante Não fui carregado por você Rimei mais do que você E mais do que o Kant Sabe por quê? Você é um cabaço Da última vez que eu fui de dupla com você O Zulusão te deu um abraço LUTAL NEROME LUTAL NEROME LUTAL NEROME LUTAL NEROME Daora Muito obrigado Daora esse diálogo Mas parceiro agora eu não tô com o tempo para isso Cê pode até falar que ama, mas aqui eu tenho ódio Porque o bagulho é louco, virou vício Não quero saber dessa nossa competição Porque sabe que como se fosse um brasileirão Agora que cê chegou na série A Então ponho seu pé no freio, mano, piso o pé no chão Mas tá chegando pra disputa e não adianta Tudo pra você querer tá no topo desse ranking Porque aqui você já sabe que o vermelho que cê tá Nessa rua, opa, representa o sangue Ele é do Chicago Blues, mas meu parceiro Sabe que você vai tomar dunk a um toco Porque você sabe, mano, que você não vai Conseguir vir e mal bastante, agora eu tomo um toco Manda outro, é uma cesta de três com coco Desse otário que nunca joga Meu parceiro, eu tô fazendo desenrolo E no freestyle vem as rima nova, foda É que você vem com aquela rima que decora Sei que vários argumentos agora pro basquete Igual você tinha pro freestyle quando falava de futebol Mas não vejo falar de rap Quando eu rio é verdade, parça Abriu minha boca e dela não sai pra o Porque que cê quer me ver só falando de rap Eu não falo daquilo que eu sou, apenas sou Enquanto rimo, cê não entende Você é bundão, cê falou que isso é o brasileirão Separei a sua cabeça do seu corpo É a segunda divisão Sei bem o que eu faço, meu mano Não me liga em chegar em segundo O que eu ligo mesmo é saber que eu competi bem Depois eu dei esse mundo Cê não falou que você é um titã Mas agora caiu na arapuca Eu só não vi ataque dos titãs Minha lambida, eu passo na tua nuca Depois a cabeça que rola Por isso agora eu chuto o tac pro gol Bate na trave como se fosse uma bola Mas cê se enrola Não entende, mano, eu tô dominando o flow Como se eu fosse avatar Cê não entende? Muitos vivem em mim Eu sei como eu sou Isso é o espírito dos meus ancestrais Se cê não mandou umas firmas legais Eu falo, meu mano, que eu cheguei cheio de fome Magrão, uma pena Porque eu esperava mais Rimas em 3, 2, 1 Rima! Tudo, tudo bem Blackout rimando, cê sabe valem Batendo no cara que pensa que manda bem Mas pra mim você não é ninguém Existe tudo que vou ser Mesmo cibar Sabe que eu vim do gueto Você não é rei de barulhos Em que eu saiba, quem sabe eu barreto Mas eu não vou citar o nome de outro cara Pra bater em você na batalha Yeah, sou Black já faz a rima Você sabe que corta tipo a navalha Pois eu sempre já faço minha rima Delizando na manteiga Você é um freste Só que eu sou preto O brincote que é o pôr Vira negra Mas nem como você sabe bem Basicamente que eu sou Eu não se ilmo Nem me comparto Minha rima Claro que eu assumo Eu quero ver O que você vai fazer Bagulho é louco Compara Sabe uma proporção Que eu faço a rima Claro que eu bato na sua cara Eu não sei ter mais tempo Mas o tempo eu passo Tô o relógio no pulso Você vai ver o bem Pra te jogar no dinheiro O avulso Mas sabe qual que é a nossa diferença Vai em cima da falha Antes eu não dava dinheiro Hoje eu sou João Folha de Batalha Então sou o bitch Que agora eu volto Eu me revolto Você disse que eu não sei Mas agora mano eu escolto Você falou que eu não sou O rei de Guarulhos Eu espero que morra Então pergunta para o seu rei Barreto Que é o rei daquela porra Ele vai responder Pra você Então não se esconde J.C. não é o rei de Guarulhos Blackouts é o rei da onde? Eu não sei Por isso que você é arrombado Ei Tchala Cruza o braço Você vai morrer de braço cruzado Tá fugindo Tá perdido Isso é bom Você falou Que o meu round de ataque Não foi bom Então Pra você tomar um pau Já que meu primeiro Não foi bom Meu segundo Vai ser excepcional Eu sou Aprendi essa lição Porque Eu sou um soldado Eu já tô na missão Como falou Que meu round Mano não é bom É que eu faço os rounds de underground Que parecem som Então faz o seguinte pai Pegou o primeiro e o segundo round E jogaram no seu Spotify Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 Melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou